Nós temos que nos pôr em movimento, nós temos que entrar em ação, nós temos que nos mexer, nós temos que nos mover, nós temos que nos levantar e tomar atitudes e tomar decisões e entrar em ação e buscar soluções. E como é que você se estimula para fazer isso? Como é que você gera dentro de você uma certeza, uma fé, uma confiança que faça com que você se ponha em movimento, que faça com que você vá buscar uma solução por mais que lhe pareça que o seu problema ou a sua dificuldade não tem solução, não tem jeito. Como é que você faz então para sair desse estado emocional de desistência que você entrou pela forma como você está enxergando o seu problema? Muda esse estado emocional e vai em busca de achar uma solução. Música Legenda Adriana Zanotto